Fala pessoal, mais um vídeo começando Estou aqui diretamente de Bali Em um lugar muito legal aqui Que vocês vão ver, vou mostrar pra vocês Pra quem não me conhece, meu nome é Ian, sou Noma Digital Viajo o mundo enquanto trabalho e ganho dinheiro E vou mostrar pra vocês como que é Esse lugar, é um lugar assim Pelo que eu vi, é sensacional, é muito bom mesmo A gente vai passar o dia aí, hello Aqui é a entrada da parada 50 mil rupias pra entrar aqui Bora ver como que é Se é legal ou não Olha ali a piscininha Que beleza Ah, eu pulo Eu pulo, se for fundo eu pulo A gente vai pular ali Dessa piscina aqui de cima Pra aquela lá de baixo O pessoal tá ali Vamos ver aqui Olha só, bem legal Aqui o movimento Só na piscina aqui Tem um DJ ali do outro lado Se você tá dando pra ver O pessoal fica aqui Será que a noite rola umas putaria aqui? É que aqui em Bale é muito sossegado Pra ter essas coisas Aqui é bem O pessoal é mais zen Se esse mesmo lugar fosse lá em Phuket Porra Já tem as meninas de biquíni se esfregando Já ia ser uma coisa mais Hardcore aqui Ali tem um DJ Aqui fica o pessoal Deitado ali Trocando ideia Bem sossegado O ambiente aqui é legal É muito casalzinho Agora a gente vai entrar aqui nessa piscina E vocês estão ligados Como que eu entro na piscina Eu nunca pulo devagar numa piscina Bora ali pra beira Ver como que tá O lugar aqui é bonito pra caramba Eu não sei se aqui a noite rola umas festas Se a noite Se DJ aí aumenta essa música E rola umas putaria aqui ou não Mas Aqui embaixo tem outra piscina Bora nadar um pouquinho Aí pessoal Por isso que eu falo pra vocês Virem Noma Digitais Pra todos os dias vocês conhecerem lugares novos Aproveitarem a vida Enquanto vocês viajam o mundo Trabalham Ganham dinheiro E quem quiser ter uma vida como essa Viajar E trabalhar ao mesmo tempo online Vou deixar um link aí na descrição Tem um vídeo especial pra vocês nesse link Beleza? Então vamos aproveitar aqui esse lugar hoje Que vai ser muito legal aqui Olha, nessas partes aqui Cada lugar desse é um restaurante Barra diferente E tem uns passeios aqui De balanço Essas tirolesas aqui O pessoal vai E você pode andar por esses caminhos aqui Sair de um restaurante Entrar em outro Se você quiser Você acabou de assistir um post Do meu canal principal Caso você queira ver o vídeo completo Tem um link aí na descrição E acompanha a minha volta ao mundo